Estamos de volta direto, ao vivo, do Complexo Cultural do Porto Seco, onde você assiste o desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana. A próxima escola a entrar na avenida é a Escola de Samba da Glória. E quem está lá na concentração é a Thaís Baldasso. Thaís? Nilda, eu converso agora com a Jusci Mara, que é a porta estandarte da escola. Ela que vai desempenhar essa função pela primeira vez e também está estreando na escola. Glória, qual é a responsabilidade de uma porta estandarte? Como é a tua preparação física para aguentar e muito samba no pé até o final da avenida? É o psicológico que a gente trabalha e o balando mesmo. A gente ensaia, nos ensaiam e desenvolve a desenvoltura da dança. Qual é a responsabilidade de uma porta estandarte? Como é que tu pretende se empolgar esse público nas arquibancadas? Com a minha alegria e a minha glória no coração. A todo o sorriso e o balado de dançar. O que é que tu gosta tanto de samba? É tudo. Tudo. Dança. É uma alegria que contagia. É um vice, como diz. Quero ver tu contagiando esse público, então. Vamos ver como é que está esse teu samba aí? Sim. Vamos lá, então. Porta estandarte. A Jussimara da Escola Glória. Essa é a Jussimara da Silva Ribeiro, a primeira porta estandarte da Escola de Samba da Glória. Ela que está estreando na avenida e aí mostrando para a gente toda a sua graça, carregando o estandarte da escola, uma função muito tradicional, não é mesmo, Kiz? E você que também já foi porta estandarte. A Jussimara, ela fez parte do Bailado do Cisne, que é o projeto de mestre sale porta-bandeira e porta-estandarte que tem dentro do Estado-Maior da Restinga. E, inclusive, a Escola da Glória tem muitos integrantes da comunidade e do Estado-Maior. O Balau, que é o atual presidente, foi por muito tempo parte da harmonia musical de Estado-Maior da Restinga. E o caso da Jussimara também, que veio do projeto, aprendeu lá e hoje já está nesse posto de primeira porta-estandarte de uma escola pioneira concorrendo, né? Porque a gente sabe que é o primeiro ano que a Glória vai ser avaliada quanto escola de samba junto com outras. Porque a Glória está chegando pela primeira vez no grupo de acesso, né? São oito anos apenas de escola. E o que pode se esperar de uma escola de samba que estreia na avenida? Eu acho que o Balau vai ter algumas dificuldades. Com certeza, primeiro ano, eu não sei, de patrocínio, se tem alguma coisa, de cachê, eu não sei. Eu vi alguns comentários ele fazendo no Encontros do Samba da TVE, que é o programa que é presidido pelo Vinícius Machado, Puxador da Imperadores. Ele foi até lá, levou os destaques da escola e comentava que eles têm um trabalho social muito forte dentro lá da comunidade da Glória e que é o que, inclusive, eles auxiliam a nível até de alimentos com projetos que eles fazem, a comunidade em volta da escola de samba. E a Thaís está lá na largada com mais informações da escola de samba da Glória. Thaís. E a escola Glória vai apresentar quais as consequências do aquecimento global diante de tantas condições climáticas diferentes, né? De tantos acontecimentos que marcaram os últimos anos. Eu converso com o Diego e com a Mariângela, que são da ala dos seringueiros. Diego, como é que vai ser desenvolvido este tema ao longo da avenida? Olha, este tema vai ser desenvolvido através da concepção ambiental dentro da nossa comunidade, da região da Glória ali. O pessoal começa a preservar mais o lado das árvores, a parte ecológica, entendeu? O pessoal parar de cortar as árvores e proteger melhor o meio ambiente, que isso aí é uma consequência não só para o bairro, mas para toda a cidade de Porto Alegre, dentro dessa consequência ambiental que nós estamos vivendo hoje em dia, com esse aquecimento global e com a preservação ambiental, nós cultivando as árvores, nós vamos poder ter um desenvolvimento ecologicamente melhor para a nossa cidade de Porto Alegre. Aí o pessoal consciente em tema atual, aquecimento global. Mariângela, a ala de vocês especificamente, de que maneira vocês vão mostrar quais são os personagens importantes para poder preservar o meio ambiente? Nós tentamos colocar, então, essa presença entre o homem e o animal, né? O quanto é importante a preservação do meio ambiente. Os seringueiros, então, nada melhor do que mostrar que são quem também está diretamente ligado também nessa parte da natureza, né? E cortando árvores e tudo. Então, nós estamos tentando mostrar a importância da preservação do meio ambiente. Aí a comunidade consciente, Newton, e a gente aqui na expectativa para ver logo mais o Desfile da Glória. E a gente está ouvindo ali que o pessoal já está afirando os instrumentos, né? Para começar o desfile da Escola de Samba da Glória. Aqui é a terceira escola a desfilar pelo grupo de acesso. É um grupo, né? Que traz a comunidade de muitas escolas tradicionais e muitas escolas novas também. E é uma diversidade, na realidade. Eu acredito que para o jurado fique difícil avaliar também essas questões, né? É verdade, Newton. Agora, esse tema realmente que se fala da natureza, que é se conscientizar o meio ambiente, ele é um tema legal, é um tema bacana. Eu quero ver como é que a escola vai desenvolver isso. Mas esse tema sempre chama atenção, é importante, né? Se fala muito de meio ambiente, se fala muito desmatamento e por aí vai. Então, hoje o Carnaval, essa e a escola, ela está trazendo essa proposta. Vamos ver como é que ela vai desenvolver. Taís, você está aí com o pessoal da bateria, é isso? O pessoal está se preparando, Newton, para entrar logo mais na avenida. São dez alas que compõem a Escola Glória. O pessoal da bateria está chegando, o pessoal está aqui animando já a galera e preparando todos os integrantes para, claro, começar um desfile com aquela alegria, com aquele entusiasmo que é contagiante e que levanta todos que estão aqui assistindo o desfile das seis escolas de acesso hoje do Carnaval de Porto Alegre. Daqui a pouquinho, a gente vai ouvir o grito de guerra. Bom, enquanto a escola se prepara, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com mais informações aqui direto do Complexo Cultural do Porto Seco. Estamos de volta com o Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana e lá na concentração, aqui no Porto Seco, está a repórter Thaís Baldasso acompanhando a largada da Escola de Samba da Glória. Thaís! Você me ouve, Thaís! Newton, eu estou aqui com a Jeice, que é uma das musas do Carnaval. Ela que tem hoje à noite a responsabilidade de apresentar a harmonia da escola. Jeice, me diz uma coisa, todo mundo quer saber de que maneira vocês cuidam desse corpo aí para no dia do desfile apresentar uma tão linda forma física. Me conta quais são os seus segredinhos de beleza. Uma boa alimentação e o samba no pé mesmo. Muito samba é para perder esses quilinhos e ficar bem, né, Jeice? Sim, sim. Como é que tu pretendes apresentar a harmonia nessa noite? Daqui a pouquinho a escola vai entrar na avenida e aí tem que levantar esse pessoal da arquibancada. Vou mostrar o dom que Deus me deu. E qual é? O samba no pé, a alegria, a felicidade, o amor que está aqui nessa escola maravilhosa. Ninguém tem dúvida que esse pessoal vai realmente animar os colhões, Nilton. É legal, né, porque quem está participando de uma escola de samba realmente tem essa vontade de colocar a alegria diante de todo mundo. E, na realidade, a sua própria alegria, porque é muito bacana desfilar. É, essa dificuldade de colocar a escola, a gente verifica que, por exemplo, assim, ó, aqui a ficha técnica da Escola da Glória já identifica que ela foi fundada dia 9 de abril de 2006. E agora em 2014, quando ela completa 8 anos, que ela está conseguindo fazer o seu primeiro desfile concorrendo. Então, é uma situação muito complicada, porque até que tu consiga passar por esse processo de desfilar concorrendo. A gente sabe também do caso da Mancha Verde, que é uma escola que o Zezinho, que também tenta incutir aqui dentro de Porto Alegre, tem essa dificuldade, porque não é muito fácil esse processo de escrever uma escola e colocar ela a desfilar. A escola já deveria ter entrado na avenida, né, o portão já se abriu e eles estão ainda se preparando, né. E a gente vai, então, dar uma olhada agora na ficha técnica do Grêmio Recreativo Social Cultural Beneficiente Escola de Samba da Glória. Fundação 9 de abril de 2006, cores, verde, azul e branco, símbolo, a borboleta, presidente, Luiz Henrique Lopes, carnavalesco, Ederson Santos Marques, diretor de carnaval, Xuxa, diretor de harmonia, Anderson Cleiton Lopes da Cruz, intérprete, Ederson Luiz Chagas Nunes, e um enredo, no voo da borboleta, a glória é o sonho de um mundo melhor. Vamos lá acompanhar como é que está essa concentração, então, ver esse momento, né, em que o intérprete se prepara aí para entrar na avenida, aquecendo a escola e os integrantes para iniciar o desfile. Juntou aí! Vamos, que eu vou desce lá no carnaval Vou na paz, vou na paz da borboleta Em defesa do planeta Contra o aquecimento global Defender a Amazônia Patrimônio mundial Vou nos mares, vou nos mares a andar Pedindo a proteção dos caminhos Dos caminhos vamos lá Para a vida preservar O mundo teme a destruição Mas o futuro depende da educação Vamos abraçar a terra Forada da vida e deixamos nossos filhos O mundo melhor Sei que essa guerra não está perdida Juntos iremos evitar o pior Vamos abraçar a terra Forada da vida e deixamos nossos filhos O mundo melhor Sei que essa guerra não está perdida Juntos iremos evitar o pior Na busca Na busca da perfeita harmonia Minha fantasia Unir, unir Unir homens animais Esse bora Concentizar é preciso Duca é, duca é, duca é, duca é Alô galera Vem, vem, vem Alô glória O show vai começar Bate no peito Bate no peito e diz Alô galera Alô galera Vem, 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 vem O show vai começar O nosso povo agora Já tem Glória a minha paixão Verdadeira O nosso povo agora Já tem sua bandeira Glória a minha paixão É com amor É com amor Que eu vou Vou na paz Vou na paz da polvoleta Em defesa do planeta Outra lua que esse mesmo global A Amazônia Patrimônio mundial Todos os mares Todos os mares Pedindo a proteção ambiental Os caminhos Os caminhos Vou moçar Para que, para que, para que Para a vida Preservar O mundo tem O mundo tem A destruição Pois o futuro Depende da educação Vamos abraçar a terra Morada da vida E deixa o nosso filho O mundo, mundo, mundo melhor Sei que essa guerra Não está perdida Juntos iremos Evitar o pior Vamos abraçar a terra Morada da vida E deixa o nosso filho O mundo, 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 mundo melhor Sei que essa guerra Não está perdida Juntos iremos Evitar o pior Vai lá buscar A busca da perfeita Mete mais, mete mais Minha fantasia Une, 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 une Une homens animais Conscientizar é preciso Nunca entre mais Alô galera Alô galera Vem balançar O show vai começar O nosso povo agora Já tem sua bandeira Glória 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 O nosso povo agora Já tem sua bandeira Glória Alô galera Alô galera Vem, vem, vem Vem balançar O show vai começar O show vai começar O nosso povo agora Já tem sua bandeira Glória Glória Minha paz É verdadeira Bate no peito O nosso povo agora Já tem sua bandeira Glória Minha paz É verdadeira É gol, amor